É, manos! Como eu vi falado pra vocês aqui, a gente quer chegar no GR96 no nosso time. Tem o Zanetão aqui na direita, se vocês não estão vendo. E não vai ser nada fácil chegar no GR96, porque eu quero fazer tipo um desafio pra nós conseguir chegar ali. Não gastar FC Points até bater o GR96. E isso vai ser difícil, a Reducon está fazendo a boa pra nós sempre aqui, mas a gente vai deixar de gastar aqui pra conseguir essas etapas aí, tá? Depois que a gente fizer o GR96, aí por exemplo a Reducon vai dar uma recarregada de novo ali e tal, pra nós seguir fazendo os pack opening daquele jeito. Hoje tem pack opening também com joias, eu também tenho ponto de division rewards, então a gente vai ter que contar muito com a sorte aqui pra conseguir alguma coisa muito boa pra conseguir coins também, né rapaziada? Isso tudo também tem um porquê. Vai começar o Natal Solidário aqui no canal a partir do dia 1º de dezembro, onde eu vou arrecadar uma grana aí dos Live Peaks e vou passar pra rapaziada aí sorteios de R$27,90 no Natal, entendeu? Ou seja, 10 sorteios de R$27,90. Quando atingir os R$279 ali ou R$300, a gente vai fechar essa conta e vai fazer sorteio aí pra vocês. Então fica esperto nos vídeos do canal, todos os vídeos do mês de dezembro aí pra tá concorrendo a sorteios, tá? Vai valer a pena pra você que nunca recarregou. A gente vai fazer sorteio então como o ano passado foi feito aí, tá? Vem comigo aí que vai ser da hora. Bem, rapaziada, falado isso, a gente tá com o time aqui e eu também trouxe a cartinha do Zidane, tá? A gente ganhou um blank também, manos. O Zidane free, rapaziada, aproveita. Tá me falando, me perguntando. Cabeça, vale a pena fazer o Zidane? Claro, rapaziada, vale a pena. Eu vou jogar uma partidinha com ele aqui, a gente vai testar a carta também. E vocês vão ver, vale muito a pena, rapaziada. Façam o Zidane porque é uma carta GR 92 de forma free, que você só tem que deixar as partidas lá basicamente rolando automático. Uma carta 5, 5, 12 Zidane, velocidade, com tantas características especiais. Média, média, é verdade. Porém, é uma carta muito boa, tá, manos? Ó, esse é o time DX1 então que eu tô jogando agora no momento. No final da live eu vou fazer uma partida e você pode ver se você vai gostar desses Inedines e Zidane aí, tá? Beleza, manos, vamos aos testes então, né? Como eu falei, enquanto eu não bater 96, eu também não vou pegar nem o passe aqui, tá? Vamos tentar sem o passe, vamos fazer a boa aqui. Uma chuteirinha vermelha da hora ali embaixo, né? A gente vai abrir três packs de joias. Eu vou pegar aqui, já vou abrir mão de uma questão aqui. Vou pegar um pontinho, vou pegar mil joias aqui. Eu também tô fazendo os jogos lá na loja pra conseguir mais joias, tá? É a meta aí, mas eu vou pegar esse aqui com 35, a minha meta é pegar mais dois masquerando que tem ali, certo, rapaziada? Porém, pra isso aí a gente vai pegar as joias aqui primeiro. Depois o masquerando aqui, se eu não conseguir a quantidade de pontos certas, talvez eu possa estar comprando alguns pontos aqui com 80 mil coins cada ponto, certo? Beleza, manos, falado isso, peguei mais mil joias ali, a gente consegue abrir três packs na loja lá pra tentar alguma coisa legal, certo? Três packs na loja e também mais um packzinho desse do 8094 aqui na cagada. Se a gente tirar um Company da vida, colocasse no lugar do Rudiger, se aproximaria do G96, né? Seria da hora se a gente conseguisse alguma coisa desse tipo, né? Um ginola aí, sei lá, um Company, qualquer carta 92 mais aí pra nossa conta. É o último pack desse Division Rebels. Vem com cabeça FC, já deixa o like aí, vamos ver se a gente vai ter a sorte grande aí, manos. Olha lá, na sua tela chegando, vamos ver se vai dar bom, mano. Vamos ver, não deu bom nada, né, cara? 81 na sua tela aí então, né? 2-1, né, manos? Manos, eu vi que a galera tá numa dúvida bem grande em relação à cartinha do Blank, cara. A cartinha do Blank, se você der um up nela, você ganhou dois do deck pra upar. Colocando ele no azul, cara, ele vai ficar com uma velocidade bem legal já. Não, não é super veloz. O Blank, você tem que ter um zagueiro rápido aí pra jogar junto com ele também. O Maldini, tem um Rudiger, um Militão. É uma dupla bom, Salibá, por exemplo, Saliba e Blank. Porque a carta do Blank é uma carta de agressividade na marcação, tá, mano? Ele é um cara que realmente é um carrapato, assim, na marcação. Porém, não tem aquela velocidade toda no contra-ataque, certo? Porém, se você tiver uma carta rápida junto, pode te ajudar muito aí. Com certeza a Yei fez a boa nessa carta 89 aí, tá, mano? Aqui no mercado, eu também tenho uma cartinha do Pelé tentando vender alguns dias. Se vier essa carta aqui, eu consigo trazer bons reforços pro nosso time. Tem umas cartinhas aqui que eu posso estar vendendo também, que é o próprio Ossiman. Uma cartinha bacaninha aí até, mas pra mim não vai servir. A própria carta do Rooney aqui também, que tá legal pra jogar. Uma cartinha boa, mas eu não vou utilizar também, posso estar vendendo. Vai talvez subir um pouquinho o preço dele aí mais. Outra cartinha que eu não tô usando aqui é o Tierney e o Robertson. Vamos fazer umas coins então, né, mano? São cartas que dá pra usar nas trocas aí, se você quiser fazer alguma troca também, né? E assim a gente faz algumas coins aí, manos, pra tá conseguindo chegar ali aos 100 milhões de coins. E quem sabe ali com o Pelé chegando a 200 milhões de coins depois aí, se eu conseguir vender essa fera. Que não tá fácil, vocês também estão tendo alguns problemas de vender cartas aí, né, que eu sei. A maioria da galera deveria ter um ajuste aí no mercado pra conseguir vender algumas cartas. Que, pô, depois que a galera começou a ganhar do deck ali e ganhar masquerando, a galera começou a vender as cartas, tá certo? Só que agora essa estratégia não tá dando muito certo em alguns pontos, tá? Beleza, 105 milhões de coins ali é o que a gente precisa aí pra nós tá conseguindo chegar próximo disso aí, né, mano? Do que a gente quer. Vamos lá nas joias então, abrir alguns packs, mano. Abrir os packs de Rivals aqui com 1250 joias. Esse pacote básico aqui, vamos abrir um desse, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é 8095. Esse pack aqui também é basicamente o mesmo, certo? E como eu não vou conseguir abrir 10 de vez aqui, mano, não adianta de nada. Eu vou abrir esse aqui, pacote básico então. Vamos abrir três desse aqui pra ver se a gente tem a sorte aí de conseguir uma carta top, né? Pra nos auxiliar a chegar no GR96. Tem que contar muito com a sorte. Nas joias aí vem com cabeça FC, nem telão deu no primeiro. 300 mil coins. E também vem uma cartinha do Bonifácio ali e tudo mais, né? Beleza, nada de bom ainda, cara. Eu vou fazer uma troca aqui primeiro. Aqui veio mais 60 pontinhos, né, mano? Pra gente tá trocando ali, cara. Ó, jogador da Bélgica com o GR80+, tem o 2 ali, jogador com o GR75+. Cara, essa troca aqui tá bacana até, mano. Claro que tem que ter as cartas, né? Ah, não, vou botar o Openda ali porque ele é belga. Depois vai que eu preciso fazer outra daqui semana que vem, né? Aqui, ah, vai ter que ser o Openda mesmo da Bélgica ali. Ó o Tyson aí, Uti, Samu Castigero. Aqui vai bastante cartinha. Beleza. Mais um milhão de coins ali pelo Merten e 60 pontos do Maldini. Isso aí vale a pena, tá? O pontinho do Maldini ali, o Mertens 88, é uma cartinha aí que chega na sua tela que a gente pode tá utilizando pra fazer alguma troca aí ou, sei lá, tá vendendo daqui a pouco, né? O Mertens 88. Pra você que não tem um time muito top aí, dá pra tá utilizando no time. Esse aqui, no caso, não dá pra vender, tá, mano? Você também tem isso. Mas ganha 60 pontos de token vermelho aí que, pra pegar o Maldini, vai melhorar isso aí. Não tinha essa troca aqui antes, tá? Então já tem mais pontos aí. Aqui a gente também tá fazendo sempre, tá, rapaziada? Dessa troca aqui de 70 ao 79. Não te esquece porque já ganhei Neuer aqui, tá? Então, e deu telão aí já de primeira. Vamos ver na sua tela. Belga. Ó, vem um Belga aí que eu posso tá utilizando. Atacante do Leipzig. E vem um Open do 85, né? É bom, valendo um milhão e pouco. Legal. Beleza. Até que deu bom. Cara, eu vou fazer essa troca aqui. De verdade, cara, eu não quero botar o Ronaldinho Gaúcho. Vamos botar o Open aqui também, já que a gente ganhou. E esse Mertens aqui é 88. Eu sei que eu tô fazendo cagada aí. Poderia, talvez, pegar uma cartinha e comprar no mercado. Mas eu não quero gastar as coins ali. Eu quero ver se eu tenho a sorte de ganhar do 88 a 91 alguma coisa legal aqui, manos. Vamos fazer a boa aqui, azar. Vamos ver qual que pode vir aqui. Pode vir cartas muito ruins, como pode vir carta boa também. Se vier um saco aí, ó. Valendo muito a pena. Vamos ver. A gente quer coins. Tem que tentar a sorte aí, então, na sua tela. Vem comigo aí. Vamos ver se vai dar bom. Olha lá, a troquinha do 88 a 91. Essa aqui, se eu não me engano, eu não tive muita sorte, não, cara. Mas vocês viram as cartas que eu usei. Aí tem que fazer a boa dessa vez. Inglês, ponta esquerda, do Manchester United. E veio ele, Rashford 88, que é uma carta boa. Porém, coins aí não tá valendo muito, não, né, manos? Tá valendo 3 milhões. Beleza, é um Rashford aí, que é uma carta topzera. Se você quer botar no time, vale muito a pena. Aqui a gente tem mais uma troquinha que dá... Pode ser que a gente ganhe o Masquerano, que seria bem legal. Vamos ver aqui pra fazer 80 a 80. Jogador com 0,85. Vamos botar aqui o McAllister mesmo. E vamos fazer essa troca aqui, porque a gente precisa dos Masqueranos também pra upar o time, né, manos? Vamos lá na sua tela. Quem veio? Depois vamos testar o Zidane. Vamos abrir dois packs de joias na loja ainda, cara. Olha lá. Deu telão. Espanhol. PD. Do Sevilla. Veio cartinha do Susso 86. Brabo demais, né, mano? Tomara brabaço, né? Um excelente. Tá louco? Não veio nem o Masquerano aí, cara. Não contamos com a sorte. Tem mais do deck pra fazer aqui, que eu vou fazer daqui uns dias. Vou esperar um pouquinho pra fazer. Não vou fazer hoje, tá? E nas joias, meus amigos? Vamos abrir esse aqui pra ver se tá legal também, cara? Pô, esse aqui não tem aberto ele, cara. Tem aberto aquele lá e não tem dado certo. Vamos abrir esse aqui. Oferta diária de Black Friday. A galera me perguntou qual tá valendo mais a pena. Então vamos ver se esse aqui tá valendo a pena, rapaziada. Olha aí. Na sua tela. Não valeu a pena. 300 mil coins. E veio o Felipe Anderson ali. Nada legal, né? Vamos mais um, então? Vai que nesse aqui dá sorte. Faltou um pouquinho de joias ali, cara. Eu vou fazer uma boa aqui pra ganhar umas joias. Beleza? Vim aqui assistir um videozão e tal pra ganhar essas joias, né, meu amigo? Pra nós conseguir lá fazer. Então vocês veem. Eu tô fazendo aqui tudo na base da força aí. Pra ver se a gente consegue alguma coisa legal pra conseguir coins. Ou mais alguns benefícios pra conta. Olha aí, mano. Que legal essa chuteirinha de botinha, meu amigo, hein? Vermelha com branco. Essa aqui o Euseb vai ficar lindão, hein? No Euseb jogava com aquela chuteira de couro antigo lá. Essa aqui vai ficar da hora nele, uma mercurial total 90. O que que será? Beleza. Agora a gente tem as joias pra abrir mais um pack aqui e tentar a sorte. Olha o Pelé ali, rapaz. Poderiam, Cristiano Ronaldo, né? Mas é sonhar muito, né, mano? É sonhar muito aí. Ele não vai me fazer a boa nessa aqui, rapaz. Vamos ver na sua tela aí, então, quem veio. Olha lá. Com joias, com joias. Tem que dar bom. Faz a boa. Deu o telão, meu amigo. Vem. Vem uma cartinha top. Mexicano. PD. Ah, veio ele. Lozano 86. Rapaz, essa carta veio lá do evento dos mexicanos ainda, meu amigo. Tá valendo bem, hein? Ô, louco. Irving Lozano valendo 6 milhão e 400, pelo menos. Tá valendo fazendo a boa aí, ó. Ô, até que deu bom, mano. É o que eu falo pra vocês. Com joias até que dá umas coisinhas legais, né? O problema é quando tu abre com FC Points. Por isso que eu tô metendo uma greve aqui de leve, né? Entendeu? Toma, rapaz. Chucky. Irving Lozano na sua tela rendendo boas moedas, hein? Vou botar no valor mais alto aqui e depois ele vai vender, tá, mano? Você não precisa ter pressa aí pra vender essa carta aqui. Me ajudou um pouquinho, né? De certa forma. Vamos testar esse time aqui com o Zidane. Então, vamos jogar uma partida de um contra um ali pra ver se a gente vai passar uma raiva também. Vem com cabeça FC. Bora lá. Vamos pra partida, rapaziada. Já avisando que nós não estamos numa fase boa aqui, mesmo testando o Zidane aqui. Cara, tem épocas aí, eu não sei o que acontece. Os times das pessoas melhoram? Pode ser. Mas tem épocas que as partidas você não vai ganhar como tem épocas que você ganha partidas, tá? Eu tô basicamente com o mesmo time. Dei uma upada em algumas cartas. E as derrotas estão vindo, então vai ser mais difícil chegar no FC Champions nessa temporada. Pelo menos agora, né? Vamos ver na prática aqui no jogo se a gente consegue se destacar de alguma forma e ganhar uma partida, né, mano? Vamos ver aí. Vou enfrentar aqui o Arjen, que tá ali com quase um milhão de copas, né? Quase chegando no FC Champions. Na verdade, ele já chegou, só que ele caiu um pouco aqui. Vamos tentar se aproveitar então, né? Porque se eu ganhar dele é 13 mil copas, entendeu? 13 mil copas me ajudaria bastante, né? Pum. O time dele tá bem legal, bem montado. Boas cartas. E o meu time não tá se achando, cara. Eu não tô conseguindo me achar depois da atualização mesmo, entendeu? Vou ter que fazer umas mudanças aí também. E o time é bom, não é isso, tá, rapaziada? O time é bacana demais. Mas às vezes as coisas não acontecem. Tentar tocar a bola aqui, manter a posse um pouco, né? Ó, o Zidane não era lá, hein? Mas tá bom. Ó, o Zidane. Isso aí. Vamos tentar manter a posse aqui. Vamos ver o Zidane. O Zidane que tem um power shoot muito brabo, né, mano? Pena que não deu pra ocupar a carta dele ainda, né? Não vou para ele com o Masquerano ainda no momento, porque eu não uso o meio, tá ligado? Rapaz, que vacilada dei. Ó, o Zidane ajudou pra marcar aqui. Ó, o Zidane, Zidane. Aparecendo no meio-campo. A carta do Zidane é boa, porque além de ter força, ele não é tão lento, cara. Ele tem uma agilidade bem bacana, tá ligado? Quero ver se eu acerto um power shoot com ele aqui, mano. Ah, meu, aqui é o Akezinho. Tá doido, né, cara? Na recuperação é muito fraco. E aí o Woller na área, né? Akezinho na recuperação não dá pra contar, rapazé, de verdade. E ainda fica reclamando, né, Ake. Reclamando o quê, Ake? Tu não corre em nada, rapaz? Tá louco. Ake na marcação do pé de ferro ali até é boa, mas depois que passaram por ele, ele não busca mais nada. Saudades do Cancelo. Tá louco. É isso que eu falo, o time tá numa várzea braba agora ultimamente aqui, que não tem como, rapaz. Tava tão bom o time antes do FC Champion, agora depois dessa vez aí, o time velho caiu na desgraça. Rapaz, a zaga dos caras se fecha, tá ligado? Não tem jeito. Rápido, modificar a ideia, pressionar para recuperar. Que rincha. Se vem atacando, não está solo. Esta é uma entrada salvadora. Vamos, time, vamos jogar. Não tem jeito, não tem jeito. É derrota atrás da derrota agora, meu amigo. Acabou a boa fase. Tem que se acostumar com isso agora. Porque o FC Mobile ou o FIFA é assim mesmo, tá? Tem épocas que você vai ganhar muito bem, tem outras que você não vai ganhar e vai ser assim mesmo, tá ligado? Tem que se acostumar com isso. Eu já estou acostumado há anos, mas mesmo assim a gente fica... Fica puto, tá ligado? Que vacilada a minha, hein? Que vacilada. Coisa de garoto mesmo, né? Momento de dramatismo no partido e no público se pode reflejar. Agora pode chegar esse gol que este equipo tanto buscado. Que derrotinha, cara. Tá louco. Mas é o que eu falo, né, cara? O cara... O cara foi na malandragem, ganhou no golzinho ali de jogada aérea. E eu não consegui fazer gol. É o que está acontecendo aqui no meu time, né? Controla, Garrincha. Garrincha. É, mas ele não ganhou ainda, né? Não acabou ainda. Não está acabado. Mata mais tempo. Mata mais tempo, rapaz. Mata mais tempo. Ô, vôlei. Toma. Eu zé. Mata mais tempo. Segura mais a bola, caralho. Segura mais. É nóis, rapaziada. O time tá aí, então. Tá passando uma fase ruim. Porém, vamos assim, né? Vamos por isso. Quem tá junto, tá junto. Bom domingo a todos. Quem não tá junto, também. Tá.